Em Coqueiral, no sul de Minas, bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil, no centro da cidade. Segundo a polícia militar, os criminosos ainda atiraram numa viatura e também na fachada do quartel da PM. Ninguém ficou ferido. Até o momento, os suspeitos não foram presos. A polícia de Coqueiral está em rastreamento. A polícia de Nepomuceno, de boa esperança. A polícia de Varginha está apoiando. Vamos ver a reportagem do Matheus Monteiro. Balança! A mesma história tem um novo capítulo. Outra noite de terror, medo e muitos tiros. Agora foi. O cenário agora é a pequena Coqueiral, no sul de Minas. A noite foi terrível. Por isso que tinha uma guerra na cidade, né? Era tiro, era bomba. Muito assustador. A gente acordou assustado, preocupado com a família, ligando um para o outro para não sair. Porque o barulho é... foi muito. Ficamos quietos dentro de casa. Eu, meu pai e minha mãe. Um casal de idosos muito assustado. Assustado e com medo. E assim, sem condição de fazer nada, né? Que a gente sente impotente. Porque vai fazer o quê? O alvo foi essa agência do Banco do Brasil, na Praça Central da cidade. A ação aconteceu por volta de 13h30 da manhã. Como de costume, os ladrões chegaram, fecharam as ruas próximas à agência e dispararam tiros para todo lado. Eu ouvi um barulho muito forte. Eu, assim, assustei demais. Levantei para ver o que que era. E, assim, quis até abrir a porta. Mas eu achei que aí começou pá, 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 pá. Eu achei que era tiro. Falei, assalto ao Banco do Brasil. Foi uns 15 minutos dando tiro aí, toda hora, todo momento. Pouco depois, vieram as explosões na agência. Foi um estrondo. Eu falei, gente, relâmpago não é. O que que tá acontecendo nessa cidade? No momento, havia apenas dois policiais militares no turno de serviço. Eles estavam lá dentro do quartel. Assim que os criminosos dispararam os primeiros tiros contra o destacamento da polícia militar, eles, então, resolveram agir. Fizeram uso de um armamento apropriado para esse tipo de situação. Não utilizaram as pistolas que eles costumam trabalhar no dia a dia. Depois, se abrigaram atrás de colunas e revidaram. Houve uma intensa troca de tiros. Daqui de fora, a gente não consegue identificar ao certo quais tiros foram de fora para dentro e quais vieram de dentro para fora. Mas a gente consegue contar. Só aqui na porta de vidro, na frente do quartel, são 19 marcas de tiros. Após os disparos efetuados no quartel da polícia militar, os militares de serviço, diante da injusta agressão, revidaram os paros. Uma viatura da PM que estava parada em frente ao quartel também foi atingida. A polícia acredita que de 5 a 8 pessoas tenham participado dessa ação criminosa. Dois veículos já foram identificados, que teriam sido usados por esses criminosos. Uma caminhonete e um veículo de passeio menor. Depois das explosões e dos vários tiros que foram disparados aqui no centro da cidade, esses criminosos fugiram. Ainda não se sabe para onde. E deixaram para trás aquilo ali, olha. A polícia já confirmou que isso aqui se trata de um artefato explosivo e que lá dentro da mochila ainda há mais duas bananas de dinamite. O local continua isolado, né? Nós vamos mencionar o pessoal especializado para recolher esse material, visto o perigo que causa iminente para a população que passa pelo local. O gerente da agência não informou o quanto foi levado. Estragou bastante a agência. Dois caixas eletrônicos, né, que eram cinco, dois foram alvos de explosão. Contudo, toda a agência foi destruída. Policiais de Varginha, Três Pontas e Boa Esperança foram chamados para reforçar as buscas aos suspeitos. A gente ainda está somando essas informações, verificando a questão de filmagens das residências até próximo ao local da agência, para que a gente chegue numa informação mensurada e possa fazer a busca desse pessoal. Porque a região é bastante extensa, bastante estradas vicinais e há a ação de infratores de uma região até bastante distante aqui da nossa. Então, num primeiro momento, a gente vai avaliar essas informações para chegar a alguma conclusão posterior. Tá aí, Tenente Pierre. Muito obrigado pelas informações. Falou muito bem. Aquele negócio, né, a polícia quer chegar junto, mas o problema é que são muitas cidades próximas. Diferentemente, por exemplo, da zona da Mata Mineira e do Norte de Minas, o Sul de Minas tem a maior concentração de cidades do Estado. Num Estado onde nós temos 853 cidades, a maioria fica no Sul de Minas. Então, o que acontece? No Sul de Minas, na região central. Aqui, no Sul de Minas, a cada 20 quilômetros, 30 quilômetros, tem uma cidade. É sempre uma muito perto da outra. E, com isso, a malha viária rural é muito grande, com a falta até de patrulhas rurais. Então, assim, a polícia depende muito do apoio da população para poder denunciar. Se você é um sitiante, você está na roça, está no sítio, está numa cidadezinha próxima a Coqueral e vê, né, está vendo aí a movimentação estranha, o pessoal de caminhonete, tudo sujo de terra, coisa e tal. Chegou num sítio aí, está com muito barro, porque está chovendo no Sul de Minas, né, choveu durante a madrugada, e esse pessoal explodiu aí e levou todo o dinheiro lá. Prejuízo total, ainda meteu bala para tudo quanto é lado. Ainda bem que ninguém foi atingido com esses tiros.